Senhor Presidente, Senhoras Ministras, Senhoras e Senhores Deputados, o que caracteriza a economia portuguesa? Uma economia pouco competitiva, pouco produtiva, com níveis de investimento baixos e com níveis de endividamento das famílias do Estado e das empresas elevados. Estes problemas não são novos, são problemas que têm quase 20 anos. E esta estagnação de duas décadas decorre muito do baixo crescimento potencial da nossa economia. Para a nossa economia conseguir crescer mais, necessita de melhor investimento, investimento de qualidade, particularmente no setor de bens transacionáveis. O investimento é uma variável crítica para modernizar o sistema produtivo e assim dar capacidade de fogo à economia portuguesa. Sabemos bem o que tem acontecido a Portugal. E sabemos bem que essa realidade da economia portuguesa em nada preocupa o Partido Socialista, como hoje aqui já tivemos oportunidade de escutar. A política económica que o PS defende, invariavelmente, seja com que circunstância for, é a política económica baseada no aumento da despesa pública e no aumento do crescimento do consumo público e privado. Repetir a receita das últimas duas décadas é a promessa de futuro do Partido Socialista e deste Plano Nacional de Reformas. Mas nós não podemos depois admirar, quando chegarmos a 2030 e verificarmos que os resultados da mesma receita não são diferentes. e os resultados dos últimos anos da governação de António Costa têm sido muito claros. E consigo resumi-los em três fatores. Um país a caminhar para a cauda da Europa. Um país em que os portugueses não conseguem subir na vida. E um país que, ano após ano, é ultrapassado por países que têm pouco mais de 30 anos. Sabemos bem que o país precisava de um verdadeiro Plano Nacional de Reformas. E do que devia, então, tratar esse Plano de Reformas? De tratar dos elevados custos de contexto da nossa economia. De um sistema fiscal complexo, pouco estável, com elevados custos da obrigação de cumprimentos fiscais e, acima de tudo, uma elevadíssima carga fiscal. De reformar um sistema de justiça lento, com elevados custos de litigância. De garantia de qualificação técnica e de falta de capital humano qualificada em vários setores da economia portuguesa. Da baixa concorrência em vários setores da nossa atividade. Da rigidez e da dictomia laboral que prejudica particularmente as novas gerações. Do baixo nível de investimento privado e da baixa taxa de poupança das famílias. Dos problemas nas empresas, com reduzida escala, reduzida diversificação. De reduzida capacidade de exportar com elevado potencial tecnológico e valor acrescentado. E, acima de tudo, também, como aqui já foi dito, da pouca ligação entre ciência e empresas, do que resultam baixo nível de patentes e baixo nível de inovação. De um sistema de segurança social e pensões que não inspira confiança aos mais novos e que maltrata aqueles que durante décadas trabalharam. De um risco de pobreza elevado que prejudica crianças, idosos e mulheres, que faz com que uma pessoa pobre precise de cinco gerações para chegar à classe média. Senhoras e senhores deputados, reformar em sério o país era reformar a administração pública. O sistema fiscal, os custos de contexto e burocracia, uma reforma da justiça na vertente económica, uma reforma do mercado laboral, uma reforma da demografia das políticas de natalidade, ou uma reforma da segurança social. O país muito precisava de um plano de reformas audaz, corajoso e ambicioso. Mas aquilo que temos aqui com este plano nacional de reformas é nada mais, nada menos, do que uma lista de desejos ao Pai Natal, até porque já passámos a Páscoa. Infelizmente, o país com este caminho, sabemos bem, que não se consegue reformar. Pode ter muitos chavões os vossos planos, podem apresentar planos atrás de planos, mas Portugal, infelizmente, vai continuar a caminhar para a cauda da Europa. No PSD cá estaremos, a lutar para reformar a sério Portugal. Obrigado.